Aviso de página removida no blogger, o famoso erro 404. Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como avisar o público, né? Como avisar o usuário que clicou numa determinada URL sua e deu de cara lá com aquele aviso enorme, né? Esta página foi removida. Isso não é legal, isso não é legal aí pro seu blog, porque a pessoa pode ficar desconfiada, né? Vai pensar, nossa, será que esse blog realmente é confiável? Será que é bom navegar por aqui ou não? Então eu vou mostrar pra você como você deixa um aviso pra quando as pessoas entrarem lá no seu blog, der de cara com uma página que você removeu, elas ficarem tranquilas ali e poder continuar navegando aqui no seu blog, né? Sem pensar que teve algum problema, tá? Isso é muito importante, faz toda a diferença no seu blog. Eu tô aqui no nosso blog de tutoriais, né? Que eu criei aqui pra fazer essas videoaulas pra vocês. Então eu vou clicar aqui nessa postagem, ó. Redes sociais atraem a mais visitantes para o seu blog. É claro que quando a gente cria uma postagem, automaticamente já gera aqui uma URL quando a gente publica essa postagem. Então suponhamos que você criou ali um artigo, eu criei esse artigo aqui, por exemplo, né? Só que eu não quero mais, eu vou remover esse artigo. Só que quando eu criei esse artigo, eu já peguei essa URL aqui e já compartilhei nas redes sociais, compartilhei em grupos, chamando as pessoas, né? Convidando pra que elas viessem aqui pro meu blog pra consumir esse conteúdo. Porém, né, eu de repente mudei a URL, mudei alguma coisa, não quis mais, tirei, enfim. Só que essa URL ainda tá rodando por aí. Compartilhei, ela tá rodando por aí. Então alguém vai clicar e quando clicar, uma vez que eu tenha removido, ela vai cair numa página de erro, aquela página enorme do erro 404, tá? Então eu vou mostrar pra você que você pode deixar um aviso ali, pras pessoas continuarem navegando, né, que você só removeu aquela página e tá tudo bem. Então vamos lá que eu vou te mostrar como é que faz isso. Primeiramente eu vou criar aqui uma postagem de teste, porque eu não quero remover essa postagem aqui, tá? Então eu vou criar aqui uma nova postagem. Vou dar um título aqui pra ela. Teste, página removida, erro 404, por exemplo. Escrevo alguma coisa aqui e pronto. Escrevi qualquer coisa aqui e vou clicar aqui em publicar. Pronto, a página foi publicada. Agora eu vou clicar aqui, ó, pra gente visualizar essa página. Tá aqui, ó, nossa página, né, nossa postagem teste, ó. Teste, página removida, erro 404. Eu vou pegar essa URL aqui, pra depois a gente colocar aqui no navegador e ver se realmente ela vai dar aquele aviso pra gente que eu falei pra vocês, tá? Então feito isso, você volta aqui, ó. Vem aqui em configurações dentro do seu painel administrativo. Vem aqui em configurações. E desce aqui, ó. Desce até aqui, ó. Erros e redirecionamentos. Aqui onde tá escrito erro 404 da página personalizada. Então é isso que a gente vai fazer agora. Clica aqui. E aqui você tem a opção de colocar uma mensagem quando a pessoa clicar naquela URL. Então vamos colocar aqui. Por exemplo, normalmente quando dá erro, né, acontece algo do tipo, as pessoas escrevem lá, essa página foi removida, ou algo assim. Então vamos colocar assim, ó. Por exemplo. Ops. Esta página foi removida, mas você pode continuar navegando em nosso site para conteúdos do mesmo assunto. E clica aqui em salvar. Pronto. As configurações foram atualizadas. Então já ficou essa mensagem gravada aqui. Então quando acontecer alguma coisa que você precisar remover alguma página, algum artigo, a pessoa, se clicar na URL que foi removida, vai ler esse artigo, ou melhor, essa descriçãozinha aqui, vai aparecer para ela. Vamos fazer o teste, então? Vamos lá na postagem que eu acabei de fazer. E nós vamos remover essa postagem aqui, ó. Só venho aqui nessa lixeira, ó. Teste página removida. Venho aqui na lixeira. E vou jogar ela fora. Excluir postagem. Sim. Pronto. Foi excluída. Mas lembra que a gente guardou a URL. Então agora eu vou pegar aquela URL e vou colocar no navegador e ver o que acontece. Abrir aqui, ó, uma nova página, ou melhor, uma... Abrir aqui uma nova guia e vou colar aquela URL aqui, ó. Tá aqui, ó. Teste página removida, erro 404 e vou dar um Enter. Então tá aqui a página com o aviso de remoção. Tá aqui, ó. Ops! Esta página foi removida, mas você pode continuar navegando em nosso site para conteúdos do mesmo assunto. Isso passa ali a confiança para a pessoa de que o seu blog é seguro e que não é ninguém ali que está tentando roubar algum dado dela ou, sei lá, algum vírus ou coisa desse tipo. Spam. Tá bom? Dúvidas deixem aí abaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.